Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Por favor, eu não fiz nada de errado Só queria ser livre e sabe o que vão fazer comigo se me entregar Modelo 874004961 Graves problemas foram detectados no seu software, incluindo erros classe 4 Você foi considerado defeituoso e será enviado de volta a CyberLife para desativação Não se mexe, porra Se oposta Viu que eu ia cair, preferiu eu morrer do que fracassar na missão? Tive que fazer uma escolha Nos cálculos que fiz O que é que eu sou? Estatística? Um zero ou um na sua aposta de programa? É? É assim que você vê humanos, oposta? Jesus Entendo que esteja chateado Mas talvez eu não... Foda-se você e sua porra de avaliação Vem aqui Por que está fazendo isso? Tá legal Você é um de nós... Cala a boca Está ajudando humanos Mas você é só um escravo Mandei calar a boca Tá bom Vem logo Erga 9, me salve Aí, mas que porra Puta merda Porra de androide Mandei calar a boca Mandei calar a boca O que é isso? Merda! Merda! Foi quase... Oh, porra! Foi minha culpa. Tinha que ter sido mais rápido. Teria apanhado ele se não fosse por mim. Tá tranquilo. Sabemos a cara dele. Vamos achar. Ô, Connor. Nada. Tchau. 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 Tchau.